Música Olá amor, amiguinhos e hoje de volta com mais um Mili Vai Pra Tentinho Estou de cabelo preso, o Rian está em casa, você já sabe a zoada que está Ele está ali jogando, dê tchauzinho Tchau Ele está ali jogando, né? Deu pra ver? Meu gatinho ali deu, né? Então a gente está ali jogando e eu vim ensinar a vocês como é que se faz amendoim doce Porque eu estou a fim de comer amendoim doce, então vamos lá Que delícia Então vamos lá, né? Vamos precisar de amendoim, tá? Cru, não está cozido Aqui tem mais ou menos uns 3 reais de amendoim Água e açúcar Eu vou ligar o fogo e daqui a pouco eu volto com vocês E detalhe, eu estou gravando sozinha Então já viu a bagaceira que vai ser E eu não sei onde foi que eu enfiei minha colher de pau Então eu vou colocar minha colher de pau e volto já já Aqui o fogo, tá? Panela Está aqui E vamos colocar o amendoim O equivalente eu coloco uma xícara Quer dizer, eu vou colocar hoje aqui duas xícaras de amendoim Tá? Quase o saco todo De amendoim Meia xícara de água Tá bom, meninas? Meia xícara de água E meia xícara de açúcar Dá uma misturada Gravar sem um apoio, ninguém merece Bom, eu não gosto muito de comprar esse amendoim assim Com a casca desse jeito, meio arrosada Eu prefiro aquele amendoim com a casca vermelha Tá? Mas é o mesmo amendoim É porque é preferência mesmo, tá bom? Eu vou colocar só mais um pouquinho de açúcar Isso aqui eu faço Coloco no pote Boto lá no... Na frente do computador Eu como até mais horas, tá? Então pronto Aqui não precisa mais nada Eu vou só esperar Vou deixar aqui paradinho Quietinho na dele Vou esperar só levantar a fervura Quando começar a ferver E eu ver que a água começou a secar Aí eu volto com vocês, tá? Pra dar seguimento ao vídeo Então até daqui a pouquinho Começou a ferver Começa rápido, tá? Ferver rápido Tá vendo? Começou a soltar Ferver E agora aqui é só esperar Essa água Essa calda Que ficou Secar Tá? Eu vou continuar aqui no fogo E agora é o seguinte Eu vou mexer Ficar mexendo aqui aos poucos, tá? Que é pra não Grudar do lateral Nem Também pra que o amendoim Com o vinho Torre ao mesmo tempo Quando a gente mexe Não sei qual é o O sedimento aqui agora Me perdi toda E quando essa água tiver Quase seca Que é a hora tal Da gente tá mexendo realmente Pra poder que Ele torre Eu volto com vocês Novamente Tá? Então Olha a fervura Já tá Já tô conseguindo ver O fundo da panela Pra vocês verem Tá? Tira o dedinho da luz Então Dá pra ver O fundo da panela Então aqui O processo é o seguinte Eu vou começar mexendo Agora Tente Tá? Até essa água Secair totalmente Então menos Já começou a aparecer O fundo Quando eu faço assim Então aqui Ele vai secar Tá? Os ingredientes Total A quantidade certinha Eu vou colocar lá no blog Pra vocês Tá meninos Junto com a receita Tudo certinho A medida de cada coisa Lá no blog Lili Lili bonita De tudo um pouco mais Tá? O link tá aí embaixo Na descrição Do vídeo Certo? Só aqui Pelo menos Já começa já Já começa a ficar Ruim de mexer Eu tô usando A escumadeira Porque eu não sei O que se enfiou Minha colher de pau Eu vou ter que comprar outra Porque não tem mais tanto Que eu procure Eu não acho A colher de pau Quando ele começa a secar Quando essa água Seca totalmente Começa a ficar O negócio Esfarelado Grudado Que vocês Pensam assim Ah, isso não vai dar certo Mas é assim mesmo Tá? Tá quase no pontinho Já De comer De comer não Que tá quente E não tá totalmente pronto E tirar É, tá quase no ponto De eu desligar o coco Vou só esperar Secar mais um pouquinho E começar a ficar O açúcar aparecer Aquele sufarelo de açúcar É, não tem ciência nenhuma Só força no braço E paciência Ó, mãe O açúcar já começa a aparecer aqui Ó No canto Rápido junto Eu gosto de fazer Com aquele Amendoim Com a casca vermelhinha Porque ele fica vermelho Tá? Ele não fica assim Tão vendo que eu já dei uma mudada Né? O açúcar já começou a aparecer E agora É o segredo Porque Porque quando chega nesse ponto aqui Eu vou mexer mais um pouquinho Tá? Eu faço assim Eu vou mexendo Vê-lo como é que fica Nesse ponto aqui Que eu quero Tá? Tem mais açúcar Do que eu não gosto Pronto Aqui agora Quando fica assim Essa farofa Eu vou desligar o fogo Um pouquinho Tá? E aqui eu já posso Colocar na vasilha Pra poder Esfriar E a gente comer E tá pronto O nosso amendoim doce Tá? Se vocês quiserem Vocês podem Ligar o fogo novamente Tá? Pra poder Derreter um pouco mais Esse açúcar E caramelizar mais Às vezes eu faço isso Tá bom? Mas tenham cuidado Na hora de vocês fizerem isso Eu vou ligar o fogo agora Pra vocês verem Tá? Pra não O açúcar não Caramelizar demais E virar Um pé de moleque Né? Porque já aconteceu isso E acabou Eu não comendo Um amendoim Porque ficou muito duro De comer Então eu liguei o fogo novamente Só pra derreter um pouco mais Esse açúcar Só pra derreter um pouco mais de açúcar Dar uma caramelizada nele E depois eu derreço Então eu vou esperar derreter E o açúcar volta normal E com esse açúcar mesmo Eu reaproveito Eu faço outro Um outro De canadinho Pronto A açúcar começou a derreter já Eu vou falar Derreter Toma de corpinho Voltou, né? Derretei Ai, meu fugaço Eu tô doendo Eu tô doendo Eu tô doendo Eu tô doendo Derriguei o fogo Eu vou colocar na vasilha Pra poder enfiar Eu não vou pegar Eu não vou pegar Eu não vou pegar Eu despejo Com açúcar Aqui vocês podem botar Em uma assadeira E ficar mexendo Até esfriar Ou pode colocar Aqui não vai grudar não Ia ficar assim Soitinho Porque eu não deixei Caramelizar Muito Tá? Então aqui agora É só esperar esfriar E degustar Tá bom? E está pronto O nosso Amidum em doce Ai, que coisa gostosa Então eu vou esperar esfriar Pra poder dar as crianças aqui E até o próximo vídeo De Liri Vai pra cozinha Beijo, cheiro Fica um beijo Bye bai Bye bye